E aí, boleiros! Beleza? Canal dos Boleiros na área, eu sou o Oziel, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, meus amigos. E hoje a gente vai pra um vídeo diferente, um dos experimentos mais pedidos por vocês. Nós vamos conferir como estão as maiores promessas do FIFA 22, do futebol mundial, obviamente, daqui a alguns anos, tá? Quero lembrar a você que se você quiser participar aí de gravações, de vídeos, de séries aqui do canal, chega lá na boia, link na descrição. Inclusive, hoje a gente vai ter gravação do modo carreira, né, que a gente já tem aqui no canal do Boleiros FC. Hoje não teve vídeo do Boleiros, tá, galera? Porque tive um pequeno problema que eu acabei não conseguindo fazer a live e a gravação ontem, mas hoje a gente volta com tudo por lá. Então, cola lá pra você estar participando. E também tem muito mais coisa rolando lá na boia, como a lojinha onde você acumula pontos e troca por prêmios aí, apenas em assistir, tá? Então você pode ganhar um Pix, pode ganhar um Playstation 5, só em assistir a live, acumular os pontos e trocar por lá também. E tem muita zoação, muita coisa legal por lá, cara. Chega lá que você será bem-vindo. Muito bem, então. Como é que eu vou fazer, então, esse experimento aqui com vocês, galera? É muito simples. Eu criei um time pra não botar nenhum desses jogadores aqui no mesmo time, tá? Então a gente não vai pra um time real. Criei um time fictício aqui na quarta divisão da Inglaterra e tal. Por quê? Porque eu não quero trazer esses jogadores pro nosso clube e afetar o desenvolvimento dele. Eu vou deixar todos com desenvolvimento aqui natural, digamos assim, beleza? E eu elenquei aqui os principais jogadores do futebol mundial que tenham até 24 anos de idade. É bem possível que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai simulando as temporadas, pode ser que vão sendo adicionados alguns outros aqui, tá? Mas a maior parte dos jogadores aí, mais importantes do futebol mundial com essa idade, 24 anos, que seriam ainda considerados possíveis promessas, estão adicionados por aqui, beleza? A ideia aí, mostrando rapidamente pra vocês, temporada a temporada, quem é que vai tomando a ponta, quem é que vai se desenvolvendo mais, o top 5 e tudo mais. E no final, a gente vai elencar aqui o time dos sonhos, Green Team, das maiores promessas do futebol mundial. Antes da gente começar aqui a brincadeira, eu já quero convidar a você pra comentar aí qual é o top 5. Na opinião de vocês, quais serão os 5 jogadores que vão atingir o maior over aqui, desses aqui, que são as maiores promessas, beleza? Eu já tenho, assim, umas preferências, eu não vou dizer aqui agora não, pra não dar spoiler e tal. Mas tem uns caras que é bem apelãozinho e é novo ainda, né? Então eu acho que vai ser difícil bater aí, principalmente esses dois aqui, eu acho que vai ser difícil, não sei. Comenta aí, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito pra você acompanhar outros experimentos, Se você acompanhar também outros vídeos de séries aqui. E claro, deixa aquele like se você curtiu a ideia, beleza? Vale lembrar que inicialmente nós temos aqui como melhor jogador o Mbappé com 91, o Haaland vem segundo com 88 E aí com 87 a gente tem o Arnold, o Sancho e o De Jong. Essas são as principais promessas do futebol mundial atualmente, né? Em termos de overall, top 5, digamos assim. Tem uma galera com 85 aqui, como vocês podem ver. Mas por enquanto, esses são os jogadores que são mais jovens e bons aí do mundo do futebol. Vamos ver se vamos ter muitas mudanças, eu creio que sim, hein, né? Vamos ter algumas mudanças sim nesse top 5 aí, talvez já de cara. Então, sem enrolação, sem mais delongas, a gente já vai pular aí para a próxima temporada. A gente tá começando aqui a temporada, beleza? Ou seja, estamos em julho de 2021 e a gente já vai dar aquele salto maroto aí para a nossa segunda temporada de 2022. Até lá, pode ser que eu dê uma pausazinha pra mostrar pra vocês se teve algum sucesso aí individual de um deles. Se um desses jogadores que são promessas já ficarem ali naquela lista de melhores do mundo, eu vou estar pausando pra mostrar pra vocês também, beleza? Isso pode pesar aí no nosso julgamento. Vamos então, até lá, partiu! Muito bem, amigos, já estamos então na nossa segunda temporada aqui em setembro de 2022. Já vamos abrir uma nova temporada. E atualmente nós temos surpresas aqui nesse top 5, hein? Chegou gente nova. O Mbappé segue liderando e abrindo vantagem, chega nos 93 de overall. Mas olha quem aparece em segundo, Donnarumma, rapaz. Evolindo bastante lá no PSG, já é o segundo melhor jovem jogador aí, um plot twistzinho grande, né? E aí o Haaland e o De Jong vão chegando na terceira colocação com 90. Então nós já temos 4 noventinhas aí. Sendo que do mais velho aqui tem 25 anos, né, pô? E a gente tem aqui o Sancho com 89. Aparece na lista também aí pela primeira vez o Rubem Dias, beleza? Com 89. E o Alexander Arnold com 89. Então vão se acostumando que a média dos overalls dos caras vai aumentar mesmo, hein? Então, ó, vocês estão vendo aqui que já tem uma galera com 87. Tem gente nova aparecendo aqui que a gente nem tinha visto antes, como o Hakimi que apareceu também nas observações. E a gente tem outros jogadores que vão ganhando destaque. Tô curioso pra ver daqui a um tempo como é que vai estar isso aqui. Porque tem uns caras que eu, putz, nem me lembrava desse maluco que ele apareceu. E ó, interessante. Vamos ficar de olho. A gente vai então pra essa nossa segunda temporada, galera. Lembrando que na primeira nós não tivemos nenhum desses jovens jogadores indicado ao prêmio de melhor do mundo. Nem sequer o Mbappé que eu esperava, confesso que eu esperava ele entre os melhores, mas não esteve não. Vamos ver como é que vai ser então essa nossa segunda temporada aí. Bem, galera, e nessa temporada nós temos pela primeira vez um deles disputando o prêmio de bola de ouro. Mbappé tá na lista. Vamos ver se ele vai levar, hein? É, meus amigos, anota aí, hein? Meio que dentro do esperado. A primeira grande promessa a vencer uma bola de ouro é Kylian Mbappé. Ganha aqui no ano de 2022, então. Vamos seguir. Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim dessa segunda temporada. E o Liverpool, do jovem Alexander-Arnold, foi campeão. Eu vou passar a mostrar pra vocês aqui na reta final da temporada, tá? Porque dessa forma eu consigo mostrar pra vocês quem foram os destaques na principal competição aí europeia na Champions. Dos novos jogadores, né? O Mbappé foi um dos artilheiros. Pela primeira vez a gente tem jovens aparecendo aí na lista. Fazendo com que esse desempenho, somado a esse overall, comprove porque ele foi o melhor do mundo nessa segunda temporada. Simplesmente o Mbappé chega a 95, meu amigo. E a quantidade de noventinhas que a gente chega aí no fim dessa segunda temporada é absurdo, né? A gente tem aqui o Sancho, tem o Rubem Dias, tem o Arnold, tem o De Jong, tem o Haaland, tem o Donnarumma e tem o Mbappé. Top 3 sendo mantido ainda com Kylian Mbappé, Donnarumma e Haaland, beleza? Mas começa a ficar uma coisa completamente em aberto porque tem outros jogadores que já entraram na briga de vez por aqui, tá? Então vamos ficar de olho. E outros jogadores também que ainda eram bem jovens estão começando a chegar naquela maturidade e evoluir ainda mais rápido, né, mano? Temos destaques aqui, por exemplo, como o Yazaba ou o Indige que tá chegando lá bem rápido. O Lautaro Martins. Então tem uns nomes aqui que estão tendo aquela alavancada na evolução. Essa segunda temporada já mostra que nós vamos ter uma briga boa aí pela frente entre essas promessas. Vamos então pro final da terceira temporada ver como é que vai ser aí o desempenho dessa garotada. Bem, amigos, e nós temos aí nessa terceira temporada aparecendo um carinha que eu um pouco imaginava porque ele não tá entre os melhores, né, dos jovens jogadores. Dembélé na disputa da Bola de Ouro, o Mbappé também segue lá. E leva o Mbappé, ó. Segunda Bola de Ouro do garoto, hein? Vai se distanciando dos demais em termos de prêmios individuais. Vamos ver se vai seguir assim. E bem, amigos, nós fechamos essa nossa terceira temporada com a Juventus campeão, ó. Juventus do Kulusevski, do Chiesa. Vamos dar uma olhada então quem foram os destaques. É, dos jovens jogadores a gente teve aí eles meio sumidos. Eu acho que o Félix, o João Félix do Atlético de Madrid foi o que apareceu ali em primeiro. Aquele correr já não é mais tão jovem assim, vamos falar a verdade, né, pessoal, da Juventus. Então, nesse terceiro ano, a gente teve um nível de desempenho, de performance um pouco mais baixo. Só que em termos de overall e de evolução, a gente continua tendo evoluções absurdas. O Haaland ultrapassa aí o Donnarumma e se torna o segundo melhor jogador do mundo, tá? Pelo menos em over aqui. E a gente já tem nomes figurando aqui como o Havetes que vão roubando espaço e vão se aproximando, hein? Alexander, Arnold e De Jong caem um pouquinho aqui. E a gente tem nomes também beliscando lá aquela parte de cima como o Foden, o João Félix e o Sancho já se aproximando cada vez mais. A quantidade de jogadores que bateram os 90 aqui já é mais que um time todo titular, tá? Então a gente já tem evoluções absurdas acontecendo por aqui como vocês podem ver. Tem alguns nomes que estão meio que dando uma estacionada, mas também temos alguns que estão evoluindo de uma forma meteórica. E alguns que a gente nem lembrava tanto assim. Olha aqui aparecendo o Condé, velho, que a gente pouco falou, já tá aparecendo aqui na lista. Pedri do Barcelona também já vai se mostrando um cara que pode ir longe, já que ele só tem 21 anos, né? Então ele já tá figurando aqui entre esses figurões aí de frente. E o Saka também já vai se metendo ali no meio. Vamos ficar de olho. Vem aí então, pessoal, a nossa quarta temporada. Vamos ver como é que vai se comportar os jovens que nessa terceira foram um pouco mais tímidos. Bem, é o quarto ano e é mais um ano que o Mbappé está sendo indicado entre os melhores jogadores do mundo, tá, pessoal? A surpresa dessa vez está pelo jovem... Ex-jovem, digamos assim, né? Uma ex-promessa de jogo Jota, que também tá na disputa junto com outros jogadores do Liverpool que vocês viram lá. Nem sequer figurou entre os primeiros aqui. Mas olha só, tá entre os melhores do mundo nessa temporada. Que surpresa, vamos dar uma olhada quem leva. Ih, rapaz, e olha só. Hegemonia Mbappé, hein? Mais uma na conta do francês. A terceira bola de ouro do garoto. Que isso, hein, meu amigo? Vamos lá. Chega ao fim mais uma temporada quarta, pessoal, com o Liverpool sendo campeão de novo da Champions. Até aqui, Alexander Arnold vencendo o maior destaque coletivo, digamos assim, em títulos, né, pessoal? A gente tem o Rodrigo figurando aí na artilharia. O Gabriel Martinelli também pintando. Dois brazucas aparecendo aí na lista. E o Haaland na lista também. Vamos dar uma olhadinha depois aí neles. Tem um outro cara também que a gente não estava observando tão bem assim. Porque eu não considero bem uma promessa, né? Mais uma realidade já, né? Mas o Leroy Sané já é o segundo ano que ele tem um grande destaque na Champions também, pessoal. Quanto aos nossos jovens, nós tivemos aí a adição de outros nomes que vão começando a aparecer, beleza? Então vocês estão vendo aqui que já tem alguns outros jogadores que atualmente na vida real eles nem são tão tratados assim como uma grande promessa, mas que estão começando a aflorar. E a gente vai tendo também um domínio cada vez maior em termos de overall do Mbappé. Ele vai cravando nos 95. Não sei se vai ser o auge dele, mas vamos ficar de olho. O Haaland vai tentando se aproximar, chegando nos 93. E o Donnarumma voltou a brigar com o Haaland ali pela posição. Só que tem um pilotão de 92 chegando. Havertz, Foden, Arnold, De Jong, todos com 92 se aproximando. E tem jogador até mais jovem como o João Félix que está chegando ali, né? O Sancho também com 91. Então a gente está tendo uma evolução muito bacana desses nomes, velho. Podemos ter vira-volta sim daqui pela frente, hein? Vamos então para a nossa quinta temporada. Vamos ver como é que vai ser aí, quem vai se destacar mais. E também quem vai surpreender aqui desses jogadores que estão em plena evolução. Alguns já estão chegando quase no auge, hein? Eu vou considerar o auge mais ou menos aquela casa dos 30 anos, tá? Vamos ficar de olho. Partimos. Quinta temporada, meus caros. E nós temos apenas o Mbappé, dentre as jovens promessas, disputando o prêmio de Bola de Ouro. Vamos ver se ele vai levar pelo quarto ano, né? Dessa vez não, meus amigos. Quem ganhou foi um dos jogadores aqui do time que eu criei. Então desconsiderem apenas aí o prêmio do grande Baixop. Mas dessa vez não deu para o Mbappé. Muito bem, chega ao fim a quinta temporada. E eu não tenho nem dúvida que o Mbappé vai ser o melhor do mundo na próxima Bola de Ouro. Porque o PSG finalmente venceu a Champions, venceu aí o Atlético de Madrid, João Félix. Mas a gente não teve o Mbappé ali na lista de artilharia, não. Pulisic, que foi para o Paris Saint-Germain, foi o jovem jogador mais bem colocado. A gente já tem jogadores como o Vinícius Júnior e o Campbell aparecendo ali também na lista e se destacando. Jovens nomes, né? Ele foi o líder de assistência do Mbappé e segue também sendo soberano, sendo o líder do jogador com o melhor overall do game. Donnarum e Haaland também não conseguiram evoluir mais, pelo menos nas últimas temporadas. E a gente vai tendo aí De Jong e Arnold meio que se consolidando nesse pilotão de frente, com as chegadas aí do Foden e do Havertz. Correndo um pouco por fora, a gente tem João Félix e Sancho, que talvez cheguem lá, não sei. E temos a chegada finalmente do Viní Malvadeza, que agora já caminha naqueles 90 ou mais. Ele é mais jovem, hein? Talvez chegue. O Pamecano também se consolida aqui com 90 de overall e jogadores como Chiesa e Théo Hernandes também vão beliscando aí os noventinha. E aí, olho aberto, hein? Porque Pedri e Gravenbeck, sim, aquele que jogava lá no Ajax, que agora tá no Real Madrid, são fortíssimos candidatos pra brigarem pra tentar quebrar essa hegemonia dos melhores aí do game, tá? O Fati também tá aqui na lista. Eu digo isso porque são jogadores muito jovens, 23, 24 anos, e já estão com o over muito avançado. Então a gente já pode ver aí umas mudanças bem consideráveis aí no over da galera. Vamos ficar de olho então porque vem aí a nossa sexta temporada das Jovens Promessas. Será que nós vamos ter ainda mais surpresas? Muito bem, pessoal. Nessa sexta temporada nós percebemos realmente que o mundo foi tomado pelas promessas. Mbappé, Rodrigo e Viní Malvadeza disputando o prêmio de Bola de Ouro. Será que um dos brazucas vai desbancar o Mbappé que já tem três? Hoje não, Faro. Mbappé agora tem quatro, porque ele é eleito o melhor jogador do mundo nessa temporada. Temporada essa que teve a Internacional de Milão de Frederico Valverde sendo campeã da Champions, vencendo na final sítio por 4x3 nos pênaltis. E como nós já estamos em 2027, já é meio que normal a gente ver realmente promessas sendo realidades por aqui, tá, pessoal? A gente tem aí Rodraigo aparecendo na lista, Ferran Torres também, Isaac aparecendo na lista. Então tem uma galera, ó, o Foden líder em assistência, Matheus Cunha. Tem uma galera que a gente nem tinha citado que tá sendo destaque aqui, velho. Podemos citar, por exemplo, o Matheus Cunha aí do Milan, que apesar do bom desempenho, ele realmente não chega a brigar ainda muito com os outros novinhos lá para ser um dos melhores, né, cara? Tá bem distante aí com esse overall dele. O Mbappé segue sendo o melhor aqui, sem modificação, tá? Com o Havertz e o Foden colados. E aí a gente tem também o Pedri se aproximando aos pouquinhos cada vez mais. João Félix também. Aqui o Rubem Dias conseguiu evoluir. E o Sancho também conseguiu dar uma evoluída. Aí a gente tem alguns nomes aqui que estão sobressaindo também, ó. Florian Hirtz, 90 de overall, 24 anos. Vamos ficar de olho. Gravembeck segue aí evoluindo rápido também. Ó, Ansufat chega nos 90 com 24 anos também. Tem pano pra manga. Tem gente aí que pode surpreender, cara. Mas aparentemente nós temos um trio ali de ferro que até agora ninguém furou, tá? Que é Mbappé, Haaland e Donnarumma. Temos aquela galera que já tá meio que no auge, né, mano? O Sané, o Gonçalo Guedes vai ter um auge aí relativamente normal, né? Não conseguiu ter uma evolução tão grande assim. Nehu, Tillemans. Então essa galera aqui dos trintão, velho, a gente já para meio que de acompanhar. Porque aparentemente eles chegam no topo do topo do overall deles, né? Rafinha por aqui, ó. Que teve inclusive um vídeo exclusivo com Rafinha. E aí a gente trouxe ele pro clube e acompanhou a carreira dele. Que aí diferencia totalmente a evolução do cara. Dá uma olhadinha no vídeo. Vai estar passando no card que eu não sei se você vai gostar também. Frank de Jong, que é um daqueles que beirou ali tentar alcançar, mas não alcançou também. Chegando nos 92. O Osmán Edembele, que arrancou, foi um dos candidatos da melhor do mundo também. Não chegou tão longe quanto a gente imaginou, né, velho? E outros nomes aqui, como o Pau Torres, o Soler, Gabriel Jesus, Richarlison. São jogadores que se tornam bons jogadores, ok. Mas eles acabam não conseguindo quebrar a barreira dos 90 ou chegar perto de bater. E se tornar um dos melhores do mundo em termos de overall. Vamos pra sétima temporada. Tá cada vez se afunilando mais a quantidade de jogadores que tem chances de peitar aí um Haaland, um Donnarumma. E eu acho que vai ficando cada vez mais claro que ninguém vai chegar no Mbappé, né. Acho que ninguém chega nos 95. Vamos ficar de olho. Partimos então para a sétima temporada. Vamos pra 2028, meu amigo. E meus amigos, os jovens não param de nos surpreender. Quando eu mais esperava um Mbappé aqui na briga. A gente tem Rodrigo e Vinícius Júnior. Os dois aí disputando a bola de... Será que dessa vez vai já a segunda indicação da dupla do Real, hein. É, mas só que não, galera. Pela segunda vez nós temos um carinha genérico levando. E mais uma vez batem na trave aí as jovens promessas do futebol mundial. Chegamos ao fim da temporada com o Barcelona sendo campeão da Champions. E Ansu Fati sendo o artilheiro da competição. Mbappé e Moise Ken estão na lista ali logo em seguida. O Lee também tá por ali. O Foden, ó, tem uns nomes interessantes, hein. O que não tá interessante é a briga pra ver quem é o melhor do mundo. Porque o Mbappé não tá afim de brincar, cara. Tá mantendo os 95? Ninguém consegue se aproximar, velho. Haaland e Donnarumma, pelo visto, estacionaram. A gente vai mais uma pra ver aí, né, velho. Mas tô achando que não vai chegar, não. E até que eu ainda botava uma esperançazinha. Deu uma estacionada também. Alexander, Arnold, Havertz. A galera realmente vai parando nesses overais aí, né. Pelo visto, até o Pedri não saiu desses 91, mano. Vamos lá, Pedri. Tu tem 25 anos, Pedri. Dá pra ir buscar ainda, cara. O Havertz também chega nos 90, mas ainda não passou mais daquela faixa. E é basicamente isso que vai rolando. O Fati tem 25 anos também. Dá pra sonhar. Tão deixando a gente sonhar. Mas não sei se vai conseguir chegar naquele nível, não. Alguns outros jogadores aqui nessa temporada que nós já estamos acostumados a ver como promessa, já estão se tornando senhores de idade, né. Com 31, nem vou nem mencionar, né, velho. Tem muita gente já com 31 aqui. O Jô Gomes, o Jota e tal. Barelha, Rubem Neves. Os caras passaram meio que longe. Com 30, nós já temos aí Bissaka chegando aos 30. O Lautaro Martínez chegando aos 30. E todos aí com overs um pouco mais baixos. O Chiesa surpreendeu. Chegando aos 90 ali, ao lado do Theo Hernandes também. Com 30 anos, eles fecham aí com 90 de overall. Mas o Bale, por exemplo, que eu esperava que evoluísse bem mais, não saiu do Aston Villa e não chegou nem 87, por exemplo, aqui. O Paquetá chega aos 87 jogando no Real Madrid. Interessante aí. O Olmo sempre permaneceu aí no Leipzig. Chega nos 80. O Dolberg não evoluiu. Imaginava que fosse chegar mais longe, enfim. E na próxima temporada é a hora de chegar aí o Mbappé nos 30. Vamos ver, né. Vamos ver. Valverde também. Então a gente vai tendo realmente uma estagnação, digamos assim, desses nomes. Eu acho que na próxima oitava temporada a gente vai ter meio que o auge da grande maioria dos jogadores. Vamos conferir. Porque tem alguns que ainda dá pra chegar. Então a gente vai dar uma acompanhada ainda, uma esticada pra ver. E nessa oitava temporada, meus amigos, nós temos aí pela primeira vez Ansu Fátia aparecendo entre os indicados da Bola de Ouro. Vamos ver se ele leva. O Mbappé também tá na disputa. Mas não tem jeito, meus amigos. Sai de baixo que o melhor jogador do mundo é o Mbappé pela quinta vez. Se consagrando aí como, sem sombra de dúvidas, o melhor jovem jogador da atualidade no futuro aí, segundo o FIFA, tá. Então é a maior promessa. Vai ser realmente a maior realidade, sem sombra de dúvidas aqui no jogo. Nessa oitava temporada, pessoal, nós temos o Manchester City sendo campeão da Champions. Será que pra isso eles usaram muito os jovens jogadores? A resposta até que é assim, né, cara? Porque Gabriel Jesus é um dos artilheiros. Ansu Fátia aparece ali em segundo. Moise Ken em terceiro. Vinícius Júnior em quarto. O Richarlison é ali o quinto. Então já virou a chave. Agora é só jovem mesmo. Até porque nós estamos aí em nada menos que 2029, meu amigo. E é aquela, chega 2029 e ninguém se aproxima do trio de ferro, Mbappé, Donnarumma e Haaland, beleza? Não tem jeito. Ninguém, parece que ninguém vai chegar lá não, mano. Entretanto, eu ainda tenho umas três esperanças pra ficar de olho. A primeira delas chama Pedri. Ele tem que dar uma engatada na carreira. Ele tem 26 anos ainda. A segunda, essa daqui já tá engrenando. Ansu Fátia, tá com 90, 26 anos também. E a terceira é nada menos que Camavinga, rapaz. Camavinga com 89 de over aos 26 anos. Tá jogando no Liverpool aqui, como vocês podem ver. Pode tentar ameaçar e desbancar. Ah, e tem um outro, né? O Bellingham, também jogando aí na Juventus. Então são os únicos que eu ainda vejo uma certa chance de tentar colar ali. Porque os demais já tem aí seus 28, 29 anos. A gente já consegue ver meio que o auge se aproximando ou já chegado aí pra eles de fato, né? O Gravenback tem 27, tá com 90. Também dá pra esperar alguma evolução. Mas eu acho que vai ser mais ou menos dentro desses quatro nomes que a gente pode ter alguma mudança ainda aqui nesses overs. Temos alguns jogadores que também são interessantes aqui. Porque a gente começou com eles tão jovens, mas tão jovens que a gente não conseguia ter uma noção da evolução. Mas olha, Cherki, um jogador que chega em 88 aqui. Tá interessante, né? Muziala também, chegando no over bacana. Eliott mais ou menos até. Mas realmente eu diria que aqueles quatro que eu citei são a nossa mina de ouro ainda, por enquanto. Então a gente vai mais uma ou duas temporadas pra ver se eles conseguem desbancar aqueles do pilotão de frente. Que já se mostraram os dominadores totais aí de overagem, né velho? Vamos lá. Seguimos então pra nona temporada. O que será que nos aguarda? E nessa nossa nona temporada nós temos caras novas aí, né? Phil Foden aparecendo na disputa do prêmio de bola de ouro. Vinícius Júnior mais uma vez aí na disputa. Só que sem grandes novidades pro vencedor, pessoal, até agora. Ou da Mbappé ou da Genericão, né? Então mais uma vez a gente passa em branco com as promessas em termos de bola de ouro. Mas a temporada termina com um campeão sendo comandado aí por um velho conhecido da gente aí também, né? Cara, a gente tem o Paris Saint-Germain de Mbappé conquistando o título de melhor time da Champions aí contra o Real Madrid na grande final. Temos na artilharia ali o Vinícius Júnior brigando, o Gonçalves também ali do esporte na lista. E o Mbappé aparecendo também, né? Olha o Tonale figurando aí também, velho. E o Pulisic. Vamos dar uma olhada nele. O Tonale tinha passado bem despercebido e ele me decepciona até na evolução, cara. Chegou nos 86 apenas. Pouco, né, mano? Pouco. E que fim levou então aquelas últimas jovens promessas que a gente botava fé que podia superar aí aquele trio de ferro? É, não teve um fim muito bom, né? Ansu Fátima mantém nos 90, então provavelmente não vai conseguir chegar lá, né? Pelo visto. E o Pedri também chega aí estacionando os seus 91 mesmo. Camavinga nos 89 e tal. Então, galera, é mais ou menos por aí mesmo, né? Ritz também chega nos 90 aqui estacionando. A gente vai fechando então. Fica bem assim claro que a gente tem três níveis. Nível Mbappé. Ninguém chegou lá. Nível 2, que é Donnarum e Haaland. Ninguém chegou lá também, né? Nesses 93, além deles dois. E o terceiro nível, que é os 92 ali. E aí sim tem uma galera. Tem o De Jong, tem o Foden, tem o Havertz e tem o Alexander Arnold. Vale lembrar que o cara chegar em 92 já é sensacional, tá, galera? Hoje no FIFA a gente só tem dois ou três jogadores aí com 92 mais ou menos. Enfim, a gente tem aí uma geração que promete superar a atual geração, pelo menos segundo o FIFA, tá? Se você parar e olhar aqui, a gente tem muito jogador acima de 90, pelo menos aí, voltado para as principais promessas do futebol mundial. A gente tem chegando a 91 aqui então, o Rubem Dias, o João Félix, o Pedri e o Sancho, beleza? 91 de overall. Sendo que daqui, creio que só o Pedri poderia ganhar mais... Poderia, mas acho que não vai, né, cara? Já tá uns três anos aí bem estacionadão, então acho que não vai. Mas pode ganhar uns 92, talvez entrar naquele pilotão. Ferran Torres chegando nos 90 também. Era outro que eu ainda achava que dava pra ir mais longe, mas não foi, né? E aí, ó, com 90, além dele, a gente tem uma galera, hein? Theo Hernandes, Delitio, Pamecano, Gravenbeck, Ansulfate, Ritz, Vinícius Júnior aqui chegando nos 90. E aí tem uns que até pode ter caído um pouquinho, que foi o Rashford ali, o Pau Torres. Já bateram os 90, mas já estão descendo. O Militão, o Condé também chegam lá. Vale lembrar, galera, que essas joias aqui teriam uma evolução diferente caso você tenha ele no seu time. Que aí você treina ele de uma forma mais específica, ele vai evoluir mais. Eu fiz questão de não assumir um time com jogadores reais pra deixar natural, deixa os caras evoluir. Vamos ver onde eles vão chegar. Comenta aqui qual deles você surpreendeu mais, qual nome que você olhou e disse Caraca, velho, eu não imaginei que esse cara fosse chegar tão longe assim. E qual deles te decepcionou mais, tá? Aqui também tem as decepções da vida. Aí, né, cara? Tem uns caras que eu botava muito mais fé que eles iriam conseguir chegar mais longe. Se eu falar por mim, eu diria que eu imaginava que o Haaland ia alcançar o Mbappé e talvez até superar. Mas ele em nenhum momento chegou a... Então eu considero o Haaland, apesar de ter sido aí o segundo melhor, né? Não dá pra dizer que ele foi uma decepção no geral. Mas pra mim, pessoalmente, eu me decepcionei um pouco. Eu esperava que ele fosse chegar no Mbappé aí também. E eu acho que a grande surpresa que eu realmente não esperava que fosse pintar por aqui foi o Hirtz, cara. Que se tornou um jogador absurdo, né? Apesar de ter um potencial ok, legal, bonito. Só que eu não esperava que ele fosse se meter aqui nos melhores, melhores do melhores não, mano. Aqui a maioria deles são jogadores que dá pra gente esperar realmente que tenha uma evolução muito grande, muito bacana. Comenta aí o que vocês acharam. Eu diria que quanto à performance, a ter sido grandes destaques, o Mbappé não tem como você não botar ele em primeiro, pô. O cara ganhou aí cinco bolas de ouro, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, indicações à bola de ouro, a gente tem o Vinícius. A gente tem o Vinícius Júnior aí com três indicações ao prêmio de bola de ouro. Além do Rodrigo também, que teve duas indicações de bola de ouro. Olha a garotada nova aí do Real Madrid. E o Ansufati também aí, que teve duas indicações. Eu, pessoalmente, daria o prêmio de segundo melhor, assim, em desempenho para o Ansufati. Apesar de ele ter tido menos indicações que o Vinícius, ele teve mais protagonismo, pelo que eu vi. Pelo menos ali nas artilharias, né? Ele figura mais vezes como artilheiro da Champions. E o Barcelona teve mais títulos de Champions aí nesse período do que o Real Madrid. Mas isso é muito em aberto. Comenta aí o que vocês acharam. Comenta o que vocês acharam do experimento e dicas também de outros experimentos pra gente fazer por aqui. E comenta aí também, como eu disse, né? O que foi mais surpreendente e o que foi mais decepcionante pra vocês. Rapidão, então, aqui pra vocês, pessoal. Se a gente fosse montar um time com as melhores promessas aí, há mais ou menos nove anos lá pra frente, a gente teria como goleiro o Donnarumma. Lateral direito, o Alexander Arnold. Zagueiros, a gente tem o primeiro zagueiro sendo o Rubem Dias. E o segundo sendo o De Lich. Lateral esquerdo, o Alfonso Davies. Supondo que o time joga com um volante, a gente teria o De Jong de volante. E dois meias armadores seriam o Phil Foden e Kai Havertz. Lá na frente, na ponta direita, vamos botar ele de ponta, né? Vou botar o Mbappé aqui. Centro-avante, a gente teria aí o Haaland. E aí, caindo pela esquerda, a gente pode considerar um João Félix, ou então emendar um Sancho por ali. Ou até... É, vamos botar esses dois porque eles são os que têm 91 ou mais. Seria um time sensacional, né? E é um time que hoje, se você contratasse hoje, ele já seria muito caro no bagulho, tá ligado? Então, realmente, o FIFA, ele vai seguir bem a lógica. Os jogadores que hoje são mais valorizados por serem joias, de fato, vão ser aqueles que vão se tornar os melhores. Não esquece de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal, chega lá na boia pra você participar das gravações dos próximos vídeos, beleza? E não esquece também de conferir o sininho, se você não tiver clicado ainda, clica aí pra você tá ativando as notificações dos próximos vídeos, beleza? Um grande abraço! Até a próxima! Vou ficando por aqui. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.